Para plantar o tomate cereja, eu vou estar usando o pote pequeno, de tamanho 6, com furos embaixo. O substrato é o seguinte, vou estar usando terra vegetal e o adubo esterco de galinha. Na proporção de metade terra, metade esterco. Eu vou estar adicionando essa terra no nosso vaso. Vou estar selecionando aí de uma a três sementes. E com uma camada de um centímetro de terra, eu irei cobrir as sementes. Após cobrir as sementes, o próximo passo é fazer a primeira rega. Nós vamos regar generosamente e vamos regar todos os dias para manter essa terra levemente úmida. Lembrando que não é para encharcar. Vamos colocar esse vaso em um local iluminado. Cerca de 3 a 15 dias acontece a germinação. Quando as mudas atingirem um tamanho de mais ou menos 15 centímetros, você já pode transplantar, seja para um vaso ou um canteiro. Bom, esse foi o plantio do tomate. Caso você tenha gostado, caso esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, considere retribuir com um like. Fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida. E caso seja novo aqui no canal, se inscreva para receber vídeos como esse diariamente. Considere também fazer uma doação para o canal, contribuir financeiramente com o botão do Valeu. Eu sou o Miguel, te agradeço imensamente pela sua visualização e te encontro agora em um próximo vídeo.